Música No Picuí E eu estive lá Realmente próxima a casa dela Fizeram lá, rasgaram lá Certo? Terminaram a rua? Não, não está de lado Eles fizeram abrir a máquina Só que ali a máquina Lá é muito baixo Água minando em cima Ali tem que fazer aterro Jogar a pissarra em cima E eles rasgaram em algum canto E deixaram lá o negócio pior do que eles fizeram E eles não voltaram Não voltaram Não voltaram e o pessoal não quer me chamar Um carro de lá E eu não vou lá E eu não vejo que eu posso tentar Com o motor de uma vez Que foi de ciférico Dessa avaliação Aqui Para dar para lá Os velhadores de Calcaia Mas não é menos que me amar Os velhadores de Calcaia Porque eu sou calcaísta Eu não tenho 36 anos de município Mas hoje eu estou saindo E vou abandonar Porque eu não aguento mais Realmente lá Perto da casa dela A máquina abriu Lá tem um tipo Um olho d'água E realmente está Está muito feio Então De força Então Mais uma vez Os secretários Que tomam conta dessa parte aí Estão deixando muito a desejar Viu? Então a gente quer Esqueça a mochila Você está Feita a mochila E não vai É o nosso Para 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 Obrigado.